Música Conosco em nossos estúdios, Ingo Rames, que é presidente da Liga Petropolitana de Desportos. Obrigada pela tua presença, Ingo. Você foi assim de uma disponibilidade ímpar, né? Porque ontem eu fiquei sabendo, fiquei muito interessada em tempos de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, as pessoas buscando capacitação e formação, e eu fiquei sabendo a respeito desse evento, que eu acho que é um grande evento para a cidade, até que de repente você me corrija, me parece, não sei, é um primeiro evento na cidade desse nível, enfim, que é uma formação de árbitros que vai acontecer na Universidade Católica, com a parceria da Liga Petropolitana de Desportos com a Universidade Católica de Petrópolis. Exatamente. Esse curso, ele primeiro, assim, ele é de capacitação. Isso. De formação. Exatamente. Como é que acontece esse, como é que vai ser esse curso dentro da Universidade Católica de Petrópolis? Primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite. A Liga Petropolitana, existe já um quadro de arbitragem, com, hoje, cerca de 40 árbitros já atuam no município de Petrópolis, com formações dentro do quadro da Liga, da própria Liga. 40 árbitros. Ah, exatamente. Atuando nos campeonatos municipais, hoje, em 2014, faremos 11 campeonatos municipais de diversas categorias. Eu não tinha, olha, você fazendo uma informação, eu não tinha noção do volume de jogos. A gente atende, em média, 2 mil crianças, 2 mil 500 crianças por ano, com quantidade. Então, por exemplo, os clubes do município, a Liga só organiza esses campeonatos. Esse é o papel principal, são os clubes, realmente, de formação desses jovens. Então, a Federação de Futebol do Estado de Rio de Janeiro, existe uma escola de arbitragem nessa federação. Então, nós estivemos lá para que pudéssemos estar capacitando outros jovens em Petrópolis, outras pessoas, outros amantes do futebol, que tenham interesse em estar participando do campeonato, do quadro de arbitragem, de diferentes formas. Algumas pessoas vão fazer o curso só para conhecimento, que são treinadores e querem se aprofundar na regra do jogo, e outros que querem atuar, realmente, como atos. Profissionalmente? Também profissionalmente. Ainda não é uma profissão regulamentada, vamos dizer assim, mas muitos ainda vivem disso, fazem seus freelances de final de semana, através da arbitragem de futebol, de futsal, de diferentes modalidades. Então, nós fomos até a Federação de Futebol, em parceria com a Federação, com a Escola de Arbitragem de Futebol do Rio de Janeiro, e trouxemos para Petrópolis, foi quando nós procuramos a professora Regina, a professora Fabiana Scartoni, como a gente pudesse abrir o espaço da universidade para estar agregando valor ao curso. Nós fizemos essa parceria, então o curso será início agora de 22 de março, serão 11 sábados consecutivos, com 7 aulas teóricas e 4 aulas práticas. 11 sábados consecutivos. Consecutivos. O horário dia todo? Não, é dia 8 da manhã às 14 horas. Mas é uma carga horária considerável. São 6 horas de aula, são 6 horas aulas, são 50 minutos de cada hora a aula, tem uns intervalos para coffee break, mas seriam dois períodos, manhã e tarde. Como existe campeonato à tarde, a gente vai fazer, a gente vai achar melhor juntarmos exatamente, de 8 às 2 para ser mais coeso e mais fácil da turma poder estar presente. Já tivemos hoje, nós temos no máximo 50 vagas, é o que a federação permite. Hoje nós já temos 25% das vagas, 25 alunos, já estão na universidade, já estão inscritos no curso. Nós temos mais 5 ou 6 vagas até ontem à noite, hoje de manhã eu não atualizei uns e-mails lá. Então quase lotado. Então as últimas oportunidades ali, as últimas vagas. São as últimas 5 vagas, é isso? 5 ou 6 vagas no máximo que nós temos. E foi tão rápido assim? Foi tudo rápido. Mais um detalhe, é que esse curso no Rio custa mais de mil reais, se fazer esse curso. Em Petróleo nós trouxemos esse curso por 15 reais. Mas como é que você conseguiu esse milagre? Não, porque é o seguinte, a federação tem um papel nesse ano de 2014, eles querem desenvolver arbitragem nos municípios. Então eles têm um programa de incentivo. Então com isso, o único custo que a entidade de liga petropecuária vai ter, é exatamente com o almoço dos professores que vão dar o curso. Somente. Virão os professores do Rio. Exatamente. Arbitros do Rio de Janeiro. Da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então a universidade nos cedeu o espaço físico, a liga vai contemplar as aulas práticas, as aulas teorias da universidade, as aulas práticas os clubes vão apoiar a liga. E as aulas, esse valor foi cobrado na verdade só por coffee break, pra água, por um detalhezinho outro, não tem aluno, não tem lucro com isso, pelo contrário, a gente quer fomentar o esporte do município realmente, que esse é o principal objetivo. Ok, e aí essa formação desses árbitros como um incentivo para a prática, pra incentivar a formação de árbitros e fomentar isso nos municípios. Pergunta aqui, por exemplo, uma pessoa que está assim, puxa, eu não sou um profissional de educação na área de educação física, eu sou, por exemplo, eu trabalho, eu sou, atuo na área das ciências sociais, mas eu sou um amante do futebol e, de repente, até gostaria, você falou que a profissão ainda não foi regulamentada, mas precisamos dos árbitros, né, aliás, como ainda não foi regulamentada, né, e eu gostaria muito de fazer, não há pré-requisito ou há algum pré-requisito para fazer essa formação? Sim, há pré-requisito, tem que ser maior de 18 anos e o segundo grau completo, somente. Maior de 18 e o segundo grau. Mas não precisa da universidade, não há nenhum incentivo, só precisa ser maior de idade e ter o segundo grau completo, que tem que redigir a sombra de jogo, tem uma série de situações que necessitam que você tenha um segundo grau completo. Antes de nós entrarmos no ar, eu estava conversando com você, assim, diante desse cenário que nós estamos vivendo e que nós percebemos, né, que a mídia muito rapidamente consegue, citando os famosos 20 centímetros para dentro, 30 centímetros para dentro, 10 centímetros para fora, enfim, essa grande polêmica em torno da questão da arbitragem, da não utilização de alguns recursos tecnológicos que existem, né, efetivamente, e aí vem esse curso, neste momento, acho muito pontual, né, para fazer essa formação de novos árbitros. Esse curso está sendo ofertado. Vai contemplar também esses aspectos mais tecnológicos relacionados a, que são recursos que vêm para facilitar, que são utilizados em jogos mundiais, mas quando nós estamos falando, assim, em termos da nossa casa, do nosso município, a gente vê que, percebe-se que ainda há uma grande dificuldade, né, no processo de uma arbitragem com um grau zero de erro ou de falha. Sim. Como é que isso pode ser contextualizado? O curso, com certeza, vai contemplar esse tema de tecnologia, que hoje você votou muito evidente, desde súmula eletrônica, quanto chip na bola, tratamento de imagem, se a bola entrou, não entrou, os famosos 20 centímetros para dentro e para fora, isso tudo é contemplado durante o curso. Porém, o foco principal do curso é a regra de jogo. Então, nada disso ainda está incluso na regra de jogo, hoje. Esses são estudos que a FIFA está fazendo, tentando melhorar, para minimizar os erros dos árbitros. O que o erro vai existir? Eu acho quase impossível zerar os erros no futebol. Porque são várias situações, muitos lances rápidos. Então, é a opinião do INCO. A opinião do INCO, é. Eu ia te perguntar, mas você... É quase impossível zerar. Porém, estão traçando a estratégia para minimizar esses erros. Eu acho muito válido, interessante que consigam prosseguir com isso. Porém, a regra de jogo ainda não foi atualizada. Nem o chip da bola do Rio de Janeiro ainda está... É mesmo, não é assim. Não, é difícil se concentrar, porque a bola tem que sair toda, todo o seu diâmetro tem que passar a linha para poder ter saído ou ter entrado, ter sido gol, qualquer fato que seja, ela tem que passar tudo. Então, você tem que colocar um chip no meio da bola, que ela contemple todo o diâmetro da bola. Então, assim, ela tem que ter um sensor para isso. Então, assim, não é tão fácil você desenvolver um sistema para isso. E aí, nós, leigos, a mídia explorando isso e, na verdade, a mídia, a imprensa não mergulhando muito fundo nesses aspectos mais técnicos, faz com que o leigo incorra no erro de, às vezes, assim, pô, mas como eu não sabia que essas tecnologias ainda não eram contempladas, não estavam contempladas na regra. Ele não tem nem o direito de ver o replay do lance, por exemplo. Eu acho que não tem nem esse direito. Não tem direito. Nem considerar. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. O impedimento não está, foi pênalti ou não foi. Ele tem que ter uma decisão. Ele tem que estar muito ligado, muito concentrado na partida para que não tenha erro. Mas, como eu falei anteriormente, eu acho que erros são inevitáveis, porém, a gente está partindo para um... nos próximos anos aí que esses erros estejam quase zerados. Mas hoje ainda terá muito problema. O I5, na verdade, só tem mais cinco vagas, né? As cinco ou seis. Talvez agora nem tenham mais, mas, enfim, nós vamos dar um e-mail. Existe um e-mail para que as pessoas interessadas encaminhem suas inscrições, né? O e-mail, qual é o e-mail? É o da Liga? Da Liga Petropolitana. Qual é? Liga Petropolitana de Desportos, arroba hotmail.com Também tem no Facebook da Liga também, que é fácil de localizar. Você manda um e-mail, a gente vai mandar para a descrição. Caso estoure os 50 vagas, eu vou tentar, junto à Federação, um aumento de vagas. Eu ainda não tenho essa confirmação, até porque ainda não estou estourando o aumento de vagas. Eu posso solicitar umas 10 vagas que eu vou tentar, caso eu tenha mais de 50 alunos inscritos no curso. Qual é o perfil desse, por exemplo, dos já candidatos, as pessoas que já se inscreveram para esse curso de arbitragem? São mais pessoas que já estão atuando, são técnicas ou, para sua surpresa, apareceram apaixonados, aficionados pelo esporte que querem dominar a geração? É, para minha surpresa, apareceram muitos amantes de futebol e, até com o apoio da universidade, muitos estudantes de educação física que querem ingressar, que é mais um ramo da profissão, que pode estar especializando, que tem que ser um preparo físico em dia, para que possa acompanhar a partida, exatamente. Então, você tem todo um processo para isso. E também você tem categorias sub-9, por exemplo. Então, assim, a formação acadêmica também ajuda de estar orientando esses jovens atletas. Isso tudo é um perfil bacana. Então, assim, não tirando o mérito de quem é a mãe, porque existem vários hábitos hoje que não têm formação em educação física, são excelentes hábitos, não é um pré-requisito. Não é pré-requisito. Mas eu fiquei contente de ter os alunos interessados nesse sentido. Eu sou graduado em educação física também e é uma coisa que me chamou a atenção, porque eu via pouco interesse de alguns alunos de educação física nessa área. E, para minha surpresa, nesse curso está tendo bastante procura. Você acha que a influência desse Copa do Mundo no Brasil, as pessoas ficam mais sensíveis? Eu acho que o Arta está conspirando a favor. O Arta também. A mídia está apoiando bastante. E tem muita discussão em jogos, de arbitragem, livro. Então, isso tudo acabou comovendo. Tanto que alguns treinadores até se inscreveram para se atualizar melhor da regra. Foi bacana. Eu acho que vai ser um curso com um público interessante, que vai gerar algumas discussões, alguns debates interessantes. Que vai só... Quem vai ganhar com isso são os campeonatos do município de Petrópolis. Vamos falar uma curiosidade. Vamos lá. Como é que você caracterizaria o nosso cenário? Como liga a Petropolitana? Como, em relação, talvez, a outros municípios, não sei se você tem sensibilidade, experiência, até quando vocês se encontram nas estaduais, nos escondos estaduais. Como é que é o nosso perfil no futebol? No futebol petropolitano. Como é que nós somos, como os aficionados, qual é o perfil desses aficionados? Como é o perfil dos jogadores? Como é que nós, petropolitanos, nos sensibilizamos com o futebol? Hoje nós temos 11 clubes filiados ali com a Petropolitana, que fazem um trabalho de base com crianças, com futebol. Há alguns grandes clubes do Rio de Janeiro. Tem vários atletas que são do município de Petrópolis, atuando nesses grandes clubes, como Flamengo, Fluminense, Vasco. Quer dizer, nós estamos esporte. Um celeiro para esses clubes. É ruim dizer esportar, mas nós estamos realmente... É, é uma palavra forte, mas... Não deixa de ser... Encaminhando. Estamos encaminhando. Formando, ajudando na formação, vou colocar essa forma. Nós temos hoje o treinador dos juniores do Fluminense, que já trabalha no Fluminense há 10 anos, que é de Petrópolis, que é o professor Marcelo Veiga. Agora, um outro professor nosso, Gustavo Leal, que até é aluno da Universidade Católica de Petrópolis, também está no Juvenil do Fluminense. O Edgar Maba, que é coordenador de categoria de base do Fluminense, tudo ajuda nesse processo. Então, assim, o Petrópolis hoje tem grandes profissionais, tendo os clubes, fornecendo, preparando esses atletas para voos mais altos, para, quem sabe, uma profissionalização e um reconhecimento maior no futuro. E alguns deles já são profissionais hoje. Tem grandes exemplos aí, como o Gêmeos, o Pablo Rafael joga no Manchester United na Inglaterra. Então, isso tudo favorece, para ser de exemplo, para os mais jovens que estão iniciando agora. E, como você falou de outras ligas, a Liga Petrópolis hoje tem um grande diferencial. Ela tem sede própria no município, aqui em cima do edifício Arcádia. Ela já tem hoje 95 anos de existência, em junho agora, porque não vai ter seis anos. Não, vai ter seis anos. Agora, em junho, ela completa, em junho de 2018, ela completa 100 anos de existência. Então, isso tudo favorece e ajuda o município, o esporte do município e os clubes indiretamente. E, além desse projeto de trazer essa formação em arbitragem, em termos de campeonato, algum evento específico que a Liga vai trazer, vai desenvolver a partir desse exercício da arbitragem? Sim. A partir de 29 de março, começa o campeonato de futsal. Dia 30 de março, começa o campeonato de futebol de campo. Então, é o nosso cronograma do primeiro semestre, que são sub-11, sub-13 no futebol de campo e sub-15, sub-17 no futsal. No segundo semestre, mais oito campeonatos programados no segundo semestre de 2014. Então, se tudo está sendo programado, já tiveram reuniões com os clubes, arbitrais, definindo regulamento, tabela e coisas do gênero, para que tudo seja ocorrer da melhor forma, a futura de futebol está apoiando a Liga esse ano, vai proporcionar toda a arbitragem do campeonato municipal e também a premiação. Então, isso só foi bacana, foi uma parceria com o secretário de esporte, Renato Freixela, que apoiou a Liga em conversa conosco e só está incentivando cada vez mais o esporte. Com isso, a gente conseguiu trazer mais clubes, consequentemente, mais crianças envolvidas e praticando o bem. Que legal. Então, o programa começa 22 de março, não é isso? Exatamente. Passa o carnaval e começa, não é? Vou botar a mão na massa. 22 de março começa a programação do curso. As pessoas interessadas podem encaminhar o e-mail para Liga Petropolitana de Desportos, arroba hotmail.com e aí tentar se candidatar para as últimas poucas vagas e aí com uma promessazinha. Pode ser uma promessa que você vai tentar mais algumas vagas? Pode, pode. Já estou tentando, na verdade. É uma felicidade, porque mal foi divulgado e você praticamente já fechou quase tudo isso. Não, foi um... Surpreendeu realmente. Uma caridade na cidade de Petrópolis, né? Porque às vezes as coisas... Eu amo essa cidade de paixão, mas às vezes realmente as coisas são muito difíceis. Em 2013, tentamos fazer o curso e não teve procura, não teve quórum suficiente. E esse ano a gente mudou um pouquinho o molde e conseguiu atender um público interessante. Que legal. É, eu acho que isso é um cheiro, algo diferencial no ar que motiva a questão da sensibilização para a Copa, né? Com certeza. Olhem, muito obrigada pela tua presença. Mais uma vez, obrigada pela tua agilidade em estar aqui conosco. Nós entramos em contato com você ontem, você já está aqui conosco hoje, né? E parabéns por você estar à frente da Liga. Sucesso para a Liga, sucesso para o futebol petropolitano. E, enfim, Liga Petropolitana de Desportos, desportos, arroba hotmail.com. Você manda o seu e-mail e tente, né? Porque quem sabe, você não faz a sua inscrição, você que é um aficionado, você que é interessado, ou de repente quer seguir profissionalmente a carreira. Não é isso? Exatamente. Muito obrigado, obrigado pelo convite. E só agradecer, em especial, a Universidade Católica e a Secretaria de Esportes pelo apoio da entidade nesse ano de 2014. Ok. Dia 22 de março começa na Universidade Católica uma parceria com a Liga Petropolitana de Desportos, o curso de arbitragem. E sigamos em frente. Nós temos aí um ano brilhante pela frente. Um grande... Nós vamos para um intervalo de novo. E aí 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 E aí